E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir aos melhores rages do Jux, meus amigos Então, espero que vocês gostem Verdade, meus amigos Vocês pedem bastante pra gente trazer mais vídeos do Jux e tal E a gente tá se divertindo bastante Vendo os vídeos dele Que o cara é doidão Verdade, meus amigos Tô bem ansioso pra ver como que vai tá isso Porque os dois últimos que a gente trouxe dele Tava top E outra coisa Caso você quiser se tornar um membro com o Bracar Se torne agora Pra gente montar o nosso Jux Então galera, sem mais de longo Já deixa aquele aqui pra fortalecer a gente E ativa o sininho Pra não perder nada É melhor que doer Então, bora mais o vídeo Bora, meus amigos Não! Eu não consegui dar a porra da ult, velho Puxa que o pariu pra tomar Pra tomar um cú, filho Jô Disney, né? Pô, ninguém me ajudou, cara Caralho, gente Jô Disney, velho Tá feda, mané Tá feda, mané Mano, mas criança Com o olho dele é galho Fica assim, ó O cara comeu o lincínio Consegui dar um tirão Papiras Passou, fatiu Puxa que o pariu Caralho Eu caí Eu caí Puxa que o pariu, velho Não dá pra fazer Nada nessa porra, velho Ah, mano Caiu, né? Puta merda Caralho, gente que vai tomar no cú, velho Vai tomar no cú, velho Não, não, não Ô, alegre Ô, alegre Qual é o Cirilo? 10 segundos, Matheus Pode anotar Ulta menor Ulta, filha da puta Ulta, filha da puta Caralho Eita porra, mano Ulta, porra Encheu o peito agora Viu da trola nos jogos? Sim, eu vou chegar bem depois Peguei Peguei Não? Valeu Mano Mano Eu tenho uma dúvida No final, eu falo Um famoso vídeo da música Yoda, Yoda, me ajuda Me ajuda, mena Ai, se o W voltar Que porra de música é essa que tá tocando, caralho? Como assim? Não posso essa música? Como assim? Você vai tocando a onda? É É Música, mano Porra é essa? Ué Poxa Quanto é desorientado Quando você é muito azarado E eu Ah, não Suelen Viu? Azarado do canal é você Eu acho que é você mesmo Felizmente É a vida 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 O cara vai levar a bote aqui Eles tá todo mundo resetando Vou levar a bote Só reseta o mapa Ah, eu vou resetar também Oh, mano 100 vezes mais azar Caraca, 100 vezes? A gente já chegou nesse nível ou não? 100 vezes Mais Caraca, mano Caraca, é o dobro, mano Tá no Deus Aí demorou muito pra dar taunt E perdeu aqui Falou a verdade Quer matar a Kali? Vai cair direito Eita aí, eita aí Olha, tem uma ali esconde Quer lutar? Quer lutar? Luta essa porra Luta essa porra Eu tô aqui, jogo Eu vou então, hein Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui Vamos aí tripar, vamos aí tripar Mano Ah não Ah não Não Inimiga batido Caraca, as coisas é da hora É Dubladinho boa demais Nossa, cê é louco Caraca Mano Mano Anate Já em life A Cê é da corporate Ben Guarulho break Quebra tudo Filha da puta Espera Quero Brabo Grabo kit Filha da puta Espera aí Espera aí Rádio Que é o o meu recorde Eu adoro no canto Ah A música A música Democrática A música É É, dobro que eu. Puta, velho. Me atrapalhou, Lec. Caraca, mano. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Fregapulta, e tu tá aqui, menor? Tu tá aqui de novo, menor? Fregapulta, e tu tá aqui de novo, menor? Com tatu? Mano, que merda, velho. Porra, mano. Mano, como é o... Tem uma garfadinha. Caraca, mano. Qual o tempo de tocar com esse tatu? Vou jogar com esse tatu. Nossa, nossa. Caralho, cara. Toma, mano, filho. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Putz. O seu Deus do c***, caralho. Não é por isso. Que isso, venta do c***. Oh, guys. Oh, guys. Oh, guys. Agora tudo faz mais sentido, meus amigos. Verdade. Deu pra entender o motivo dos surtos dele, porque a gente viu, tipo assim, algumas partes em outros vídeos. Foi. Só que, tipo, tava tudo muito cortado, tudo muito rápido. E como a gente nunca tinha visto o vídeo original, né, do corte e tudo mais, aí ficava meio difícil de pegar o motivo, entendeu? Aí, agora, agora, agora eu saquei, agora eu entendi. Nossa, aquela hora que o cara abraça ele, caralho, Renatinho, caralho, Renatinho. Ó, voltou pra ele, ó. Ele é doido, ele é doido, é muito engraçado. Caralho, Renatinho. Mano, aí você tem que tomar uma maracujina, mano. O cara foi lá pra cama, lá, tudo, e ele ficou assim, ó. Me atrapalhou, né? Mano, mano, ó, é naquela hora lá que eu vi. Oi, olha, 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 uma coisa que eu ia perguntar, meus amigos, os dois já tirou um x1? Ou eles sempre jogam no mesmo time. É, ou sempre só eles jogam no mesmo time, se tiver algum x1 dos, dos monstrão aí, ou de outras pessoas também, que joga lol, mano, caraca, deixa aí pra gente reagir, mano, que vai ser top, mano. É, é verdade, gente. É, é foda, mano. mas mano só o conteúdo de qualidade meus amigos que vocês estão mandando pra gente estamos juntos verdade meus amigos comentem pra gente o que você achou espero que vocês tenham gostado e se você chegou até aqui muito obrigado pelo seu feedback até o próximo vídeo